Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Germano Maciel Hoje pessoal, eu vim trazer para vocês uma coisa muito bacana para você que é dono de casa Quer deixar sua casa, seu ambiente bacana Pessoal, eu moro em apartamento e aqui não tem como eu ter aquelas mesas de marmo Então tem que ser embutido Aqui eu embuti essa mesa aqui, com dois ganchos na parede E ele vem com esse ferro aqui, e aqui eu comprei a parte de vidro Porém gente, tudo que tem vidro suja, mancha, né? Então eu comprei gente, esse adesivo aqui ó Comprei esse adesivo, que ele é transparente, certo? E vou mostrar aqui para vocês aqui ó, a parte do adesivo Você tira essa parte aqui que ele é autocolante, certo? Eita, trabalho grande gente, vai dar certo Eu vou mostrar para vocês, tá aí ó Tá aí gente ó, ele é autocolante E esse desenho aqui ele vai ficar no vidro Então não vai ter mais aquela parte de manchar mais Então, eu já botei aqui, a minha mesa ela tem 1,20m de comprimento Por 80cm de largura Eu comprei 8m gente, desse adesivo para botar no box do meu banheiro E também para botar na divisória entre a minha máquina e o fogão, tá bom? Então eu vou cortar e para aplicar, você pode fazer isso na sua casa Ó, com essa simples espátula que está até aqui ó Essa espátula, eu paguei R$2,49 por essa espátula Eu estou utilizando um borrifadorzinho ó, um pulverizador Com detergente de água E eu já borrifei aqui ó Para que? Como ele é autocolante Esse adesivo, eu corto, tiro o papel de trás E aqui eu boto ele em cima E eu consigo movimentar esse adesivo, certo? Movimentar até o local que eu quero, certo? E aí eu venho com a espátula e venho tirando a água Tá bom gente? Então eu vou aplicar E aí eu vou mostrar para você como vai ficar bacana Se você gostou, deixe seu joinha E eu volto já já para mostrar o resultado para vocês, tá bom? Tchau Tchau Pronto pessoal, tá aqui ó, eu já tirei o papelzinho branco, agora tá só o adezinho aqui ó, certo? Então por isso eu utilizei essa água e esse detergente que é para mim movimentar e fazer esse movimento aqui gente ó, tá vendo? Esse movimento aqui gente ó Olha aí ó, e aqui pessoal, eu boto do jeito que eu quero, tá aqui, o tamanho tá bacana E aqui eu consigo movimentar ele ó, tá vendo aqui? Mostra aí ó, ó, o sabão embaixo é para aí gente ó, Ele tá alto, ó o colante aqui ó, ó, mas com a água ele não cola, então eu vou, tô fazendo aqui ó, o tamanho que eu quero, certo? Vamos ver o que vai sobrar aqui um Pronto, e agora gente, eu vou só recortar do tamanho que eu quero, tá bom? Ó Pronto galerinha, tá aí ó, depois que eu passei a água e o sabão e coloquei em cima ó Tá sobrando essa parte aqui gente, é opcional, você pode cortar, depois cortar um pouquinho passando, certo? E depois você vem com a espátula e faz o retoque, senão você deixa ver que tá E agora você vem com a espátula assim gente ó, sempre deixe passando ó, passando um pouco Em todas as laterais, certo? Porque você depois vai fazer isso aqui ó, vem aqui ó, tirando, vem tirando a água, o excesso de água gente ó, com a espátula, tá vendo? Com a ajuda de um espátula, você vem fazendo isso Bota um panozinho no chão né, para não sujar a sua casa, tá bom gente? Ó Outra coisa, quando você fizer isso gente, no outro dia, ele amanhece todo cinzento, certo? Não se preocupe É porque esse bicho aqui é igual fumei de carro né, o fumei de um carro, é, quando você coloca né, que é aquele fumei, para ficar cem por cento, para nenhum bandido ver né, então isso aqui é a mesma coisa, você tem que deixar de vinte e quatro, quarenta e oito horas, sem mexer né, então isso aqui a gente faz, deixa aqui até ele secar cem por cento viu? Então tá aí gente, eu vou continuar aqui, para tirar o excesso de água agora ó, para ele ficar só o alto colante Tá vendo aí pessoal? Que bacana né? Isso aqui gente, muito baratinho, um metro, um metro desse, desse adesivo aqui gente, eu comprei na Amazonas aqui em Fortaleza Mais precisamente no Montese, quem mora aqui em Ceará sabe, e conhece né, eu comprei um metro desse adesivo aqui transparente, é, foi onze reais e sessenta e nove centavos Ele vem já um metro de largura, certo? Um metro e vinte, pronto, feito isso gente, agora você pega, e você pega e já vem cortando já Agora você pega um estilete certo, e corta essas laterais aqui ó, corta essas laterais, e aí você faz o retoque com a espátula tá bom? É isso aí pessoal Pronto galerinha, eu estou fazendo aqui, cortando os detalhes, tá bom? Não dá para cortar cem por cento agora, porque está bem molhadinho, quando ele enxugar cem por cento gente, aí você faz o retoque bacana, mas tá aí ó Já dá para ver como está ficando, olha aqui se você ver gente, está cheio de água Tá vendo? Depois eu vou pegar a espátula, vou tirar esse excesso de água aqui gente E aí, olha aqui ó, que sobrou né, eu venho cortando aqui gente ó, é bom um gilete ou se não Eu estou usando aqui uma, uma navalha, certo? Mas tá aí como ficou, ó, sobrou esse pedacinho, pode aproveitar para outras coisas Mas olha aí a mesa como já está ficando Vocês podem perceber que ela já está ficando cinzenta, ó, mas ela deixa transparente, viu? É, ela vai ficar transparente, vai dar para ver o vídeo Porém isso aqui ó, protege, não arranha, certo? Ele não arranha, e também ele não vai deixar aquele negócio manchado, né? Então quem tem vídeo sabe Então agora pessoal, eu só vim com a espátulazinha, tirando o excesso aqui ó E aguardar de 24 a 48 horas 48 horas, melhor ainda sem mexer E aí depois você vem para tirar essa lateralzinha aqui ó Aqui ó, olha aqui ó, aqui tá com água ainda, mas eu vou Ele vai colar isso aqui ó Aí depois você vem tirando esse excesso Você corta para dentro assim ó Pronto, encerrou E aí você fica com a sua casa bacana gente Então eu já acabei de botar isso aqui Acabei de arreitar aqui E é isso aí pessoal, tá chegando dezembro A gente tem que deixar a nossa casa bonita Se você gostou gente, dessa liga aqui, bacana Você mesmo pode fazer na sua casa sem pagar ninguém fazer isso Você deixa o joinha Coloca aí embaixo nos comentários se você gostou desse meu adesivo Tá bom gente? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal Deixe a focinha, tá bom gente? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência gente Até o próximo vídeo, se Deus permitir Tchau, tchau Fica